A melhor banda do mundo Demorou, demorou, nós viemos pra ficar Essa é, essa é A melhor banda do mundo que chegou para tocar Num verdadeiro samba de raiz Num verdadeiro samba popular Demorou, demorou, nós viemos pra ficar Demorou, demorou, nós viemos pra ficar Depois de tanto tapa e confusão Acertou na marcação E meu samba não vai parar Não vai parar Tem gente falando que o nosso samba é moda Quando escuta a nossa roda Sai ficando e tira o pé do chão O pé do chão Escuta só o som desse bandeiro Quem falou o ano inteiro Pensa só que vai me derrubar Por isso é que hoje eu sou MBM Dá licença meus parceiros Que meu samba é popular Vou pular Vou pular Vou pular Vou pular Vou pular Lá, 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 lá Que bonita você é Cabelo solto de mulher, de mulher, de mulher Preparando meu café Pra depois ir trabalhar Que bonita você tá Sentadinha no sofá, no sofá, no sofá Tô preparando seu jantar Pra depois ir namorar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que bonita você veio Feita pra me conquistar Conquistar, conquistar O seu beijo me alucina Tô prontinho pra casar Que bonita você samba Tem um jeito especial Especial, especial Com você eu faço amor O ano inteiro O ano inteiro Só parou no carnaval Que bonita você é Cabelo choco de mulher De mulher, de mulher Preparando meu café Pra depois ir trabalhar Que bonita você tá Sentadinha no sofá No sofá, no sofá Tô preparando seu jantar Pra depois ir namorar